A professora Ellie de Abreu, que morreu no incêndio da creche Gente Inocente em Janaúba em outubro do ano passado, foi homenageada pelo presidente Michel Temer ontem em uma solenidade no Palácio do Planalto. O marido da professora e o irmão dela receberam a Ordem Nacional do Mérito em Memória no Grau Cavaleiro. Essa é a maior condecoração a um educador. No dia da tragédia, Ellie salvou a vida de várias crianças depois que o vigia Damião Soares dos Santos entrou na creche e incendiou o local. Além dele, 13 pessoas morreram no ataque, sendo 10 crianças e 3 professoras. A professora Ellie sonoplasta palmas para ela e para todas as mulheres, mães e crianças da cidade de Janaúba, no norte de Minas.